Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu estou aqui na Olambra, vim aqui trazer uns parentes meus que estão em casa. Alguns já conhecem, outros não. Então, vim aqui trazer eles para conhecer a cidade de Olambra. A cidade está bem enfeitada, bem bonita. Olha que lindo, gente! Vou tirar aí umas fotinhas, vou filmar algumas coisas para vocês, tá bom? Está linda, linda a cidade, bem enfeitada mesmo. Então, gente, me acompanha aí nesse Turistando em Olambra, tá bom? Então, vamos lá comigo. Já está aqui já. Deixa eu ver aqui. A pessoa morar aqui dentro é muito rico, né? Eu quero aqui, amor. Olha lá, mamãe. Onde é que você... Onde é que eu? 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 Olha lá, ela já vai. Onde é que eu ficar comigo? Um minuto. Olha lá a família Tirando fotinha Olha aqui gente Que legal Família tirando foto Hoje é Sábado né? Ano novo Dia de ano novo Olha que lindo gente Olha que lindo gente Olha aqui Olha aqui gente Que legal Isso aqui é na beira da estrada Quem entra aqui Para o Lambro Que legal Quem não gostava de foto Lindo Ficou lindo Ficou lindo isso aqui Deixa eu ver se tem peixe aqui Acabou a mistura Vocês vão pegar peixe aqui agora É vamos ver se aneaça algum peixe Para aneaçar amanhã Cadê Maria? Ah é mesmo Maria Montão de bichão aí Eu estou falando que é para levar para nós Isso vou levar para nós Assar amanhã né? Olha lá Olha que lindo Olha lá Maria Contra lá Olha lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que povo lindo gente Olha lá E o outro tirando foto Eu estou aqui Fimando E ele mandando Todo mundo olhar para ele Obrigado. 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 Obrigado.